Fala galera do blog beleza mais uma quarta-feira mais uma review hoje eu tô com o ex novo colaborador aí e todo o que tá voltando as ativa e aí galera beleza hoje estou com o fumo orange da Tangiers ele era da linha Lucid que foi descontinuada e agora os fumes da linha Lucid estão indo para a linha Birkuk que é o fundo verdinho o cheiro do fumo como o fuminho aqui ó ele parece realmente aqueles refrigerantes de laranja só que é tipo não chega a ser como uma fanta é tipo refrigerante gringo mesmo meio do lembra bastante aquele sudo Tang de pozinho assim lembra bastante assim tipo sudole laranja exato é algo de mais underground assim é bom o cheiro muito bom laranja muito presente no cheiro inclusive sim o setup aqui estou com o Regal mostra aí saca vamos lá tô com o Regal com o Godfather que é do Alex do 5 Star que vocês viram na unboxing da semana passada 3 Canara e a mangueira Nogum mostra a mangueira aí parça aqui essa belezinha aí muito boa é meio travada o fluxo mas as vezes é bom does the job fala aí o que que você acha bom o gosto bem presente como o cheiro acho que não perde em nada tanto o cheiro como o gosto é bem parecido mesmo bem próximo é e mesmo depois de soltar a fumaça você ainda sente o gosto presente na na boca é muito gostoso o fumo pra mim não tinha fumado ainda nem da linha lucid e agora da bircook muito muito bom eu cheguei a fumar da linha lucid eu achei meio bosta pra ser bem sincero achei meio bosta fiquei meio chateado mas puta da linha bircook achei do caralho muito bom posso falar que eu posso falar que eu gostei também muito rafa pode pode gostei muito galera saca aí nosso cameraman pode mostrar a equipe opa por favor me fodi dois celulares pra iluminar esses bosta só o nariz vai me um é pro nariz dos caras um é só pro nariz e o gabriel sacamoto de cameraman bom o fumo ele tem um gosto bem presente muito mais do que da linha lucid é muito saboroso eu achei sensacional eu acho que eu vou com certeza voltar a comprar é um fumo que cumpre com o prometido o gosto achei bem mais forte do que o cheiro até bem mais não um pouco mais mas é muito muito saboroso pra você ouve melhora da lucid pra bircook puta mil vezes mais é é isso aquele gostinho de laranja tipo um refri mesmo mas não chega a ser tanto como eu falei aí um refri bosta mas é o gosto é muito bom essa que eu falo meio bosta a questão do que você imaginaria o gás esse tipo de coisa é mas é bem saboroso parece um pouco laranja de refrigerante mesmo a minha nota pra ele vou dar um nove eu achei muito bom eu também acho que a nota dá pra seguir o parâmetro do Rafa aí daria nove também um fumo que eu não tinha fumado com certeza compraria né eu prefiro um pouco mais a linha no ar aí mas surpreendeu bastante esse bircook e gostei tá por mim tá aprovado pode ir recomendo a compra muito bom então os dois recomendaram nove também nove também show de bola então é isso valeu não espera só pra comunicar a galera fazendo a participação especial mas estou voltando ao blog como expliquei lá no meu vídeo de saída aí fiquei quase um ano fora o TCC e tudo mais mas agora estou voltando aí pessoal novidades enfim me aguardem muito bem então valeu com certeza de volta aí aguardem olha eles batendo aí ó meio desincronizado valeu turma até a próxima quarta valeu galera até mais abraço na boca e aí g e aí e aí Legenda Adriana Zanotto